O Concurso Intermunicipal de Leitura 2022 teve a sua segunda fase no Centro de Artes de Águeda, no dia 12 de fevereiro. Foram avaliados, da parte da manhã, os alunos do primeiro e segundo ciclo e, de tarde, os alunos do terceiro ciclo e secundário. O Concurso Intermunicipal de Leitura é um projeto escolar promovido pela Rede de Bibliotecas da Comunidade Intermunicipal da região de Alveiro, dirigido a todos os estabelecimentos de ensino da rede pública e privada dos 11 municípios que compõem a Sira. Este concurso visa proporcionar à comunidade educativa uma oportunidade renovada de estimular nos alunos o gosto pelo livro e pela leitura. A segunda fase do concurso foi organizada pela Rede Bibliotecas de Águeda. O júri do concurso foi constituído por Helena Pires, Ivo Prata e Sílvia Marques. E os grandes vencedores foram João Almeida, Margarida Pereira, Mariana Rosa e Sara Oliveira. Vocês hoje aqui estiveram, foram capazes de estar à frente de uma plateia, ou frente de um júri, colocaram-se numa posição muito difícil. É muito difícil lermos para nós próprios, quanto mais lerem voz alta para os outros. Vocês hoje estiveram aqui com esta semente que vocês foram construindo, que construíram hoje. Vocês vão ser, de facto, não têm dúvidas nenhumas, diferentes dos outros todos, daqueles que não leem. Vocês são um exemplo, um exemplo para este município, um exemplo que nos orgulha muito. Orgulham-nos também os vossos pais, porque isto é o reflexo daquilo que vocês, as famílias que vocês têm. E, portanto, agradecer-vos muito a vocês, jovens, dizer-vos que a leitura é cultura. E não se esqueçam, jovens, continua neste caminho que vocês vão fazer a diferença no futuro. Muito obrigado. Obrigado a todos. Foi muito bom vencer? Sim. O que é que sentiste quando disseram o teu nome? Feliz. E gostas muito de ler? Sim. É isso que queres fazer muito também? Ler muito? Sim. Sinto-me muito feliz, eu que amo muito ganhar, depois não vou representar o meu ano da minha escola, eu estou muito feliz. É sempre um desafio, porque chegar lá tem que ser todos vencedores, não é verdade? E, portanto, lêem todos muito bem e, portanto, vai ser difícil, mas que corra bem. É sempre um orgulho ter participado, aliás, chegar aqui é sempre muito bom e ganhar, como é óbvio, é ainda melhor e será um orgulho. Para mim foi uma honra primeiro participar no concurso, não estava à espera do resultado, mas fiquei bastante feliz e gostei principalmente da experiência de poder ler este livro, que achei bastante interessante e, obviamente, fiquei ainda mais feliz com o resultado. Mas, amigo, não se escreveu assim? Lá vem ela. Lá enxergou mesmo a hora em que eu o abraçava. Adeus, amigo, você é a coisa mais linda do mundo. Ao elefante, historicamente acostumado à monção, tanto assim que tinha dado pela falta dela nos últimos dois anos. Eis, portanto, o que eu lhe disse. Esta chuva terá de parar alguma vez. Vamos esperar que escante. E assim foi. E assim foi.